Vaga! Mundo! Todo nome Vaga, mas todos aqui com o seu, com o nosso arquezinho E se você não deixou seu joinha, deixa aí Se Deus vai tomar chicotada E lançada Bom, então é o seguinte Hoje a gente deu uma upadix Olha só, ah, e, e, abriu muita coisa aqui que não é pra abrir Ok, já demos uma upadinha Estamos aqui do level 40, a gente também tá 40 Acho que a gente tá mais leve que eu É, bom Então é o seguinte Vamos aqui, vamos pensar que o cérebro não tá funcionando muito bem São muitos vídeos, são 14 vídeos ou mais todos os dias Agora você tá acompanhando o segundo arque De hoje, já saiu um hoje mais cedo A meio-dia, agora são as 15h Tá saindo o próximo arque, e as 22h também Vai sair o próximo arque Então estamos apavorando aqui no arque E... A gente ficou de domar um bicho Deixa eu procurar ele depois, não sei se ele tá por aqui pra redondeza ainda Que é o Mestre Anquilo Que é pra gente poder pegar Minério, é isso, Jean? Metal Metal, né? Tá bom, o principal que nós queremos é metal Então vamos pegar aqui Aproveitar aqui e já vamos fazer um... Não, não, não Ah, eu tô fazendo merda já Já coloquei aí no... No Mortar aí Narcótico Algumas... Isso Pra poder fazer os trecos aí Ok Como é que tava as flechas agora? Tem flechas dentro da geladeira Por que que eu não sei? Não sei É pra ficar gelada, né? Né? Flecha geladinha, pô Vai ser geladinha Vai querer Quem vai querer Quem vai querer Quem vai querer O meu arco aí tá pela metade O meu tá inteiro Deve dar o suficiente Quer que arruma ele? Ah, é só botar ali, né? No Smith, né? Vamos ver se tem material aí no Smith pra arrumar ele Tem material pra dar com sobra aqui Vamos ver Eu acho que tem Vamos arrumar Esse bicho tá muito estiloso com esse chapéu Repare, tem Ó Vou ganhar teste de espir aqui, hein? Aí sim Então eu já tenho... Já tô sem... Eu tô sem flecha... Opa! Passei de nível Passou? Você nem passou, velho É... Entrou pelado Nossa Nossa senhora Vou colocar em estamina aqui Um pouquinho Pra correr mais... Chegar Tem que correr do Jean Então tá Então tá fazendo aqui ainda? Já acabou Tá fazendo ainda Ó Deixa eu ver seu arco Ah, por isso que eu ganhei Seu arco tá com flecha normal, hein? Tem que trocar ele pra flecha de narcótico Ok Trocado Tem flecha de narcótico ainda não Tudo bem Comer a carne aqui Eu não tenho Preciso do... Dos narcóticos aí pra poder fazer as flechas, Cris Beleza Bru... Posso pegar aí? Jogos Tá perto da geladeira? Pode pegar ele pra ir fazendo É... Queimar então a gente vai fazer também Ah, precisa fazer a cela também, né? Já Sim, a cela Depois a gente vê o que precisa pra fazer ela Ok Eu vou dar um... Eu acho que já tem coisa pra fazer Deixa eu dar um bizu aqui fora Dá uma olhada aí A gente não... Não tava gravando não, né Cris? Quando começou a pegar aqui fogo do Capita, né? Não Então, galera É o seguinte A gente não viu Vocês não viram, né? A gente viu Ah... Começou um inferno aqui Tipo... Tava pegando fogo no ar, tá ligado? Tava muito louco, mano Opa Tava muito quente Tava muito quente Muito quente, muito quente Eu, por exemplo Como eu coloquei bastante ponto aqui em fortitude Eu não tava tomando dano Mas o dia tava tomando dano Eu provavelmente já tava tomando... Ficando com sede Aí... Conforme foi, já foi Teve que ir comendo comida Passando de leve comendo comida Mó desespero Então... Nem tirar a camisa tava resolvendo, mano Tava muito quente, mano Então assim, ó Ficar de cair Pra quem for jogar Botar bastante ponto em fortitude Acho que uns 14, 15 Já deve ser o suficiente pra aguentar Esse negócio aí Tipo... Não sei se vocês lembram Uma outra série A gente já fez... Tinha uma parte gelada Não sei se isso aqui vai ter, né? Provavelmente não Bem quente esse mapa, né? Né? Acho meio difícil Aqui, eu já achei o Anquila Será que 40 flechas já dá, Cris? Olha... A gente demorou pra derrubar aquele bicho Foi mais 40, 50 flechas Depende do leve do bicho, então... É que a gente derrubou 2, né? Ah, é verdade Pode ser que já dê, então É porque senão os narcóticos vão acabar É, não... Não... Então... Peguei aqui um pack de fruta Vou levar um pouco de narcótico Vou levar só os 5 narcóticos Vai que esse bicho mata nós, né? Né? É porque ele revida, né? Presta um raptor Ó... Vou te dar um pouco da sugeste aqui Cadê você? É verdade Já tem quantos aí É um 3 É, então toma 20 aí, ó Tô com 20 aqui também Bora lá Ó, bicho correndo lá na frente O que é que foi aquilo? Sério que você viu bicho correndo? Sim Você tá zoando Tá na frente, ó Era um canguru, não sei Ainda perto de um quilo Passou atrás de um quilo lá Pô, espero que seja um canguru Canguru, canguru Ah, é um canguru, canguru Tô vindo de longe Esse bicho é desesperado por natureza Né? Ah, pode ser também Que aquela tenda tenha pegado fogo, hein, mano? Sim, pode ser Por isso que uma... Né? Quando a gente não tava jogando O bagulho pegou fogo Beleza Level 2, hein? Então vamos acertar As primeiras flechas na cabeça 100% Então vamos Mas puder ser a vez 1, 2, 3 e já Acertei lá no pescoço Acertei, sim Acertei mais uma cabeça Caiu Ó, foi facinho esse, hein? Né? Deixa eu colocar aqui já Os narcóticos Pô, mano Ó, vou lá Vou lá pegar uns meijos, viu? Eu tenho aqui Dá uma olhada em volta Ah, tem aí, já coloquei Tem Dá uma olhada em volta aí, credo Se tem mais algum Que a gente já aproveita Ok Não Eu quero aproveitar Eu quero pegar esse bicho aqui, ó O que é isso? Consegue sozinho? Tô falando assim Você ataca, bicho? Não, ele corre Ok Tá inconsciente Mas ele não dá pra domar, não Acho que esse bicho Qual? Esse bundudo? Sim Aqui, ó Vê se vê quando tá assim Aqui não dá pra domar, né? Tô indo aí Deixa eu ver Não é? Tá inconsciente Acho que não dá pra domar, não, hein? Tá bom Ah Ah Que esse aqui, Cris Ele é diferente Eu lembro Ele é... Você tem que socar frutinha na bunda dele Ah Você lembra? Ele já tinha no outro? É... Quando na... Na Revival Ah, tá A gente usava ele pra pegar couro, lembra? Hum... Entendi Saquei Você soca fruta Tá bom, então esse negócio de socar fruta no rabo é difícil, é lerdo Nossa É chato pra caramba A ver se tem mais alguma coisa aqui Ok Interessante E esses bichos d'água? Será? Não sei Vou atacar ali Será que? Ixi Ele sai voando Acertei Nossa, muito longe Dando a volta lá Pô, mano, para de correr Fazendo curva não, vagabona Anda reto Que atalho Mas faz curva lá Que cuzão Pô, bicho Nossa senhora A senhora tá passando direto, velho Tá errando tudo Quer pegar um outro ali que tá no chão? A gente acerta nós dois 100% Cadê? Tem outro? Vamos tentar A gente já descobre também Cadê? 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 Porque tem bicho no arc que não dá pra domar, né? Sim Tipo, antigamente tinha a cobra, né? A cobra não dava, né? Só com os mods lá Ok Já vou puxar meu arc 100% Então vai Um, dois, três e já Caiu Alguma coisa Ah, morreu Dá pra beber Beber água Dá pra beber água dele morta ainda? Uhum Dá Tá Vamo Ficaretado aí pra ver o que que ele dá Carne Só carne Porcaria Três flash eu fui muito, hein? Sim Quer tentar de novo? Como é que tá o bicho lá? Deixa eu só ver como é que tá aqui Tá de boa Cadê outro? Tem outro? Tô procurando Quer pegar o da água ou do... Do óleo? Ah, tanto faz Tanto faz Eu vi que é o mesmo bicho, né? Só que um dá óleo e o outro dá água Pô, não acabou? Tem um bem pra lá Vem cá Tô indo Ah, tô vendo ali Lá na esquerda da água e o do óleo Tem dois raptor lá Ah, não Vamo lá Vamo ver lacinho do rio pra lá Que lá sempre tem também Sei, mano Domar um raptor também Tentar domar, né? É, nós tem carne cozida Crua Não tem mais que a gente usou tudo pra apodrecer, né? Eles comem cozida? Come Só que é... gosta menos, né? Não sabia, não Imagina pra matar uns morelos aí e pegar mais carne Sim, sim Já peguei carne aqui do bicho Tem catorze carne aqui Só não pode morrer Ok Ó É um raptor só que tem ali? Tem dois Eles tão próximo Ó Separar, vou tentar acertar ele Sobe alguma coisa aí, Cris Que eu vou tentar dar lore nele Ó, tô vendo o outro lá E na hora que acertar um vai vir os dois, mano Acertei algum bicho, Cris Deu um hitmark Acho que acertei a... a bundudo lá, viu? A abelhinha Nossa, como é que... Ó, ele tá vindo Tem três raptor, Cris Tem um bem na nossa direita aqui, hein? Tá muito próximo esse, Cris Então corre Ai meu Deus Vamos subir aqui, ó Sobe aqui Ah, esse aí é o chefe Sim Subir aqui que a gente atira nele aqui de cima Tava bem de cá dessa pedra Tem certeza, mano? Aí vai tá uma rampa pra ele subir e vai dar um nhaque na gente Né? Aqui, ó, tá bem embaixo da gente Tá no meu target Tá bem embaixo de mim Vai na pedra lá na outra, Cris Do lado Tá ficando cair lá nele Aqui tem uma rampa pra ele subir e me pegar Tem Pô, aí tá dando a volta, hein? Tá vendo ele? Não Cadê você, seu cuzão? Porra, também tem nove flechas só, mano Acho que não vai dar Que leve que ele é, tu viu? Eu tenho oito Não, não vi, não Cadê ele, velho? Acho que foi embora Acho que foi embora já Não, foi embora nada É, mas é o seguinte, ó Os dois raptors tão comendo os melotops ali atrás, velho Daqui a pouco eles vão vir aqui ajudar Atrás dessa pedra, né? Ah, beleza Ó, eu tô vendo o espaço dele Não encosta em mim, não, pelo amor de Deus Eu vou tentar ir pra essa pedra de cá, Cris Eu acho que tá no meu site Aí, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui debaixo de mim Por favor, bicho Ó, tô vendo Porra Para de sambar, mano Acertei Caralho, que cuzão, mano Deixa eu tentar pegar ele aqui Não fica gritando, não Ó, tô vendo o rabinho dele Já, já vou pegar a target dele Fica assim, Cris, não se mexe Ele caiu Não caiu não, caiu não, caiu não Tá indo embora lá, ó Foi embora Lá pra frente, ó Bora o cacete, ele tá indo pros amigos dele Pô Daqui a pouco ele volta, daqui a pouco ele volta Esse bicho, ele... Se eu não me engano, ele volta Você fica aí, enquanto eu vou lá ver o bicho lá? Vai lá, vai lá Ele tá voltando, já, tá voltando Ok, então deixa eu ficar aqui Ele me assou, ele olhou pra cá e foi embora Ok, vou lá então Vai lá, vai lá, vai lá É que ele caiu de você, gente Pô, ele tá voltando mesmo, olha lá Ele tá indo bem, amor Não, ele tá comendo, ele tá comendo do... Ok, a... Ah, não vai dar, já era, vai me matar Vem, ataca a flecha Doidico vai matar ele Vai? Doidico... é muito forte o Doidico Vai lá no outro bicho Puta, mano Estátua, ele... é praticamente mortal Vamos esperar o resultado, a gente pega a caia Vai lá olhar o outro bicho lá Tô indo lá que esse bicho não pode levantar, não Vamos assistir o combate aqui, pessoal No canto direito nós temos um raptor muito rápido, mas sem força nenhuma Ok? E assim você sobrevive na natureza Você vai lá e rouba os animais que os outros matam Ah, tá tranquilo aqui ainda, Cris Dá licença, se o... Tá bom aí o negócio? Sim, só tô precisando de água Vou pegar água ali em casa rapidão, Cris Tá começando a tomar dano, cara Que isso Ok Peguei a carne aqui O suficiente Mano, o que é pegar esse bicho aí, velho Pô, eu só tenho 9 flechas Aproveita e traz mais flechas, já Eu vou fazer um lure aqui Camikaze, hein Não vai prestar porque o raptor é... Nem em casa Tô longe Pega e vem vindo Deixando as minhas bolsinhas de água Cadê? Raptor, só um por favor, raptor Raptor Senhor raptor Vem aqui Caralho Tô com dó de gastar flechas Nossa, tá passando uma borboleta ali, ó Que bonito Ih, tem uns tigre pra lá, hein, pessoal Caguei Sim Tem uma pantera, velho Olha, tem duas pra lá, hein, mano Ela tá vindo Pra aí onde? Ó Oi, Raptor, aqui, ó Tá me vendo? Bosta Tá não Vai atrás dele gastar a estamina e ele dá um... Ai, mano, eu tenho tempo de ver o level Já caiu, Jean Ele caiu, Jean Caiu? Tô indo Você tem coisa de Thor por aí? Não tenho nada, não Traz Eu vou arrastar ele, Jean Ok, você consegue arrastar ele? Não dá pra arrastar Mas é isso, ó Que level que é? Level 4, mano Ok Não interessa Vem... Vem logo, vem logo Eu posso dar carne pra ele? Só três narcóticos aqui, pode? Não Pode, 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 pode Acho que precisa de narcótica ainda, Cris Não coloca ainda, não Espera um pouco, vai, pra garantir Meu Deus do céu, por favor Vai pegando frutinha aí, Cris Que... A gente precisa de mais frutinha pra fazer mais narcótica do lado Mas eu tenho que ficar esperto aqui, mano, porque... Os outros, né? Sim, tinha outro bicho aqui Ah, mas a gente tá com roupa... Você tá com lança aí também, não tá? É... Sei lá, mano Você tá onde, Cris? Lá onde o bicho morreu Vou botar aqui Ok Você tá aí embaixo então, né? Beleza, botei os narcóticos Aqui posso botar carne agora, né? Pode Ok Tem três só Ele tá comendo, ele tá comendo Ele é level 4 Vem pra cá, Gê, vem pra cá Tô indo, mas não sei onde você vai Vira pra só a direita e vai indo O maior que você vai ver Ai meu Deus Os morela top estão se mexendo lá, mano Tô vendo os morela top, não tô te vendo Pô, tô bem naquele lugar que o bicho morreu, Cris Continua indo pra direita Ah, tô te vendo, tô te vendo, tô te vendo Ah, nossa, foi muito pra direita Sim, era pra esquerda, mano Ok Ah, tem 18 carnes Achei que era... Ixi, o bicho tá correndo aqui Tem alguma coisa comendo ele, hein, Cris Sim, então, é o que eu tô falando, mano Vou ter que ir lá olhar, senão o nosso bicho... Ó, é um tigre, é um tigre Onde? Eu não vi Tá bem embaixo aí Faz ele cair, faz ele cair Sim, se eu parar de comer esse bicho Caiu! Caiu Ah, vai pegar um bicho desse também Ok, eu nem queria, você viu, né? Cê tá vendo, cê tá aí em casa assistindo A gente nem queria domar esse tanto de bicho Era só um pouquinho, porque agora é mais trabalho Ai, minha nossa senhora Bom, então Esse episódio de hoje vai ficando por aqui De hoje não Um doze de hoje, né, já? É, um doze de hoje Então aí, provavelmente a noite Provavelmente não A noite a gente já vai estar com esses bichos Tudo domado Tudo bacana, tudo cabuloso Então acompanha aí Lembrando que às dez da noite Sai o próximo episódio De The Forge De The Forge também Mas também sai o próximo episódio de Ark E não é não Às dez da noite é o Ark O The Forge é às nove, é isso? Ou às oito? Não sei É às oito É às oito Porque às nove é o quê? Também não sei É Rusty! É, tá certo? Então deixe seu joinha Comentário, favorito São cada um dos vídeos ou mais E a gente se vê daqui a pouco